O Rio de Janeiro deu um salto no ranking de transformação digital, saiu das últimas posições para o terceiro lugar nacional. O que motivou o governo do Rio criar uma Secretaria de Transformação Digital? Bom, isso é uma pauta prioritária do governador Claudio Castro. O governador, ele entende que o cidadão, ele precisa ter uma forma ágil, transparente de se relacionar com o poder público. E isso é fruto, esse resultado, esse avanço no ranking de ofertas de serviços digitais, ele é fruto de muito trabalho. Muito investimento, o governador apoiou, a gente fez diversas aquisições lá no estado, a gente melhorou muito a infraestrutura. Hoje o Rio de Janeiro tem um data center de altíssimo nível, que não fica atrás nenhum data center, nem privado. Então hoje a gente tem uma nuvem híbrida, a gente conta com outros serviços de storage. A gente avançou muito na pauta da cibersegurança, agora a gente tem uma pauta muito relevante, Ana, que eu acho que é importante a gente tocar, que é como o poder público vai se adaptar à LGPD. A LGPD já está aí, ela completou há cinco anos e agora começam a vir as primeiras sanções. Então o estado do Rio de Janeiro agora dispõe de uma ata de registro de preço que a gente acabou de fazer junto ao Proderd, para que todos os órgãos do estado possam se adaptar e poder passar para o cidadão com segurança o armazenamento, o manuseio, o tratamento desses dados do cidadão. Mas essa ata de registro não está atrasada? Porque a gente tem aí um período, vocês ainda agora vão contratar uma consultoria que vocês estão contratando. Como é que vai ser? Os serviços já não deveriam estar adequados à LGPD? É claro, é uma demanda que o estado vem, literalmente o Rio de Janeiro ficou muito tempo isolado no sentido da tecnologia, da comunicação. Então a gente teve que trocar o pneu com o carro andando, então muita demanda a gente teve que ir fazendo, se adaptando, tanto de infra quanto de solução. E a LGPD agora, como você bem falou, a gente conseguiu, e foi um processo muito demorado para construir, até porque é uma coisa nova para se tratar, para se licitar. Então o Prodesto fez um trabalho brilhante, conseguiu unir nessa ferramenta, nessa licitação, a ferramenta tecnológica com a parte de unidade de serviço técnico que pode servir como consultoria para órgãos que têm, vamos dizer assim, menor maturidade nessa pauta poderem também se adaptar. Então isso foi um grande avanço, eu acho que o estado do Rio de Janeiro vai ser pioneiro nisso, o que muito nos orgulha. E o mais importante, a meta ambiciosa do nosso governador de transformar o estado 100% digital na prestação de serviço para o cidadão é um negócio factível, a gente tem um planejamento muito claro, a gente agora entrou na segunda fase do nosso planejamento, a primeira fase foi o lançamento do RJ Digital, o portal único de serviços. A gente agora está começando a trabalhar com os sistemas legados que estavam nas secretarias, com várias frentes abertas, hoje o estado dispõe de uma fábrica de softwares muito grande, que hoje consegue dar velocidade em várias áreas, então eu acho que o cidadão do Rio de Janeiro vai sentir muito rapidamente essa evolução, a gente já melhorou muito, hoje a prestação de serviço para o cidadão fluminense, ela melhorou bastante, mas tem muita coisa que vai melhorar ainda. Vem muita coisa bacana na área de cibersegurança, na área de infra também, vem bastante coisa por aí. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma vocação para ser de software, software está aí, software é o grande centro da transformação digital. O governo do estado do Rio quer fazer alguma coisa para que o Rio de Janeiro volte a ser protagonista nesse mercado? Bom, o mais importante, Ana, é o Rio de Janeiro, ele voltou a ter credibilidade, o governador fala muito isso. O Rio de Janeiro, por tudo que a gente viveu na história recente do estado, ele passou por um processo de descrédito. Então, agora a gente retoma essa credibilidade, é um estado que honra seus compromissos, isso é muito importante para dar credibilidade. E essa pauta do desenvolvimento, não só para o software, e aqui é uma pauta importante para a gente, o governador tem muita atenção nisso. Então, a gente hoje conta lá com a nossa agência de fomento no Rio de Janeiro, a AG Rio, que também fomenta as atividades da turma de software, de desenvolvimento. E o governador pensa, sim, já tem projetos junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Ciência e Tecnologia para criar polos tecnológicos no estado. Então, eu acho que a gente está retomando, né? A gente foi muito sofrido nos últimos anos para o Rio de Janeiro. E a gente vem retomando essa credibilidade, esse processo que o governador Cláudio Castro lidera, tem resgatado a alma do cidadão fluminense. E com isso o desenvolvimento vem e a tecnologia, com certeza, vai encontrar abrigo lá no Rio de Janeiro. Tecnologia é questão de estado. É questão de estado, isso aí é sem dúvida inegociável. O cidadão não aceita mais uma prestação de serviço de baixa qualidade, sem transparência, sem velocidade. E é isso que a gente está comprometido. O Rio de Janeiro vai entregar ao cidadão fluminense uma relação mais saudável, uma relação que ele possa se orgulhar de estar ali naquele estado.